Hoje é sexta-feira! Rapaz, o Ricardinho está aqui hoje, hein? Hein, Raião? Aí, mais uma! Maravilha, meu querido Ricardinho! Bom dia pra você, meu príncipe! Bom dia pra você que está acompanhando a partir de agora os 6 horas Notícias! Muito obrigado pelo carinho e pela audiência! Hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro e vamos juntos, hein? Vamos juntos até as 7 da manhã com muita informação, prestação de serviço e informações de trânsito! E tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas! Se acompanha aqui comigo, o Marcio Paz Barreto te convida a participar do programa através das nossas mídias digitais! Facebook, você vai digitar lá TV em tempo e aí você vai acompanhar o programa ao vivo, pode compartilhar com quem você quiser! É só copiar o link e mostrar o que está acontecendo na cidade, porque aqui a notícia chega primeiro, hein? Ó, e se preferir mandar pelo WhatsApp, anota o número 993276649, 993276649! E a gente começa sexta-feira com o pé direito, com muita energia, 6 horas e 1 minuto! E os estudos do programa de hoje você vai acompanhar aqui um grupo criminoso responsável pelo fornecimento de drogas para uma organização criminosa na chamada Rota dos Solimões, que foi desarticulado pela polícia numa grande operação aí que durou quase uma semana! E mais dois amazonenses que estão sendo monitorados pelos órgãos de saúde do estado e município, porque eles viajaram junto com o brasileiro de 61 anos, que teve o quadro de infecção por coronavírus confirmado no país! E no esporte a gente traz a dura partida na segunda semifinal do campeonato amazonense! O Amazonas Futebol Clube derrotou o Nacional por 4x2 na Arena da Amazônia! Tudo isso e muito mais no 6 Horas Notícias dessa sexta-feira, que está começando agora, 6 horas e 2 minutos! Você pode participar do programa, hein? Pode participar do programa pelas nossas redes sociais e a gente começa mostrando imagens da cidade de Manaus, do centro de Manaus e a Rua dos Baréis, olha aí! O trânsito já começa movimentado no centro de Manaus, né? Muito movimentado! E ó, dentro do mercado, meu diretor, perto do mercado, né? As imagens são de perto do mercado municipal Adolfo Lisboa, 6 horas e 3 minutos, céu praticamente nublado, temperatura de momento de 23 graus para a capital amazonense e a previsão segundo o Instituto Nacional de Meteorologia para essa sexta-feira é de sol durante a manhã e aumento de nuvens, né? Você está já vendo aí um aumento de nuvens no céu de Manaus, no centro da cidade. Chove rápido à tarde e também durante a noite. Então se prepara porque a previsão do tempo tem chuva nessa sexta-feira, à tarde e à noite. A mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Essa é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Carlinho está mostrando o céu aí, ó, céu nublado no centro de Manaus. Então se prepara porque a previsão é essa aí, ó. Seis e quatro a gente começa falando de um assunto que nós trouxemos à tona durante a semana, né? Que foram as agressões durante o Carnaval. A Polícia Civil instaurou um inquérito e pode pedir a prisão preventiva de quatro homens que espancaram o estudante de medicina, Odilon. Nós falamos sobre isso ontem também. Durante a festa de Carnaval que aconteceu no estacionamento de uma universidade no Parque das Laranjeiras que aconteceu no último domingo. A Débora Martins ouviu a vítima, conversou com Odilon e vai trazer os detalhes na reportagem aqui na tela dos 6 horas. Foram quase dois minutos de agressão. A vítima foi Odilon Pereira, de 20 anos. Foram tantas pancadas na cabeça que ele só lembra do medo que sentiu de perder a vida. Depois que eu acordei eu senti um medo tremendo. Além de uma vergonha de terem pegado na bunda da minha prima, nas nadagas da minha prima. A presença dos seguranças não intimidou os suspeitos. No vídeo é possível ver que apenas a prima da vítima enfrenta os agressores. Ela tenta tirar Odilon do poder deles, mas é puxada por uma segurança enquanto ele é agredido sem parar. Raíssa conta que tentou defender o primo das agressões, mas foi impedida por uma segurança da festa que disse que se ela não se acalmasse seria golpeada com um mata-leão. Foi desesperador, tanto que na hora eu grito muito, eu choro e aí a segurança vai falar pra mim assim se tu não parar de fazer isso, eu vou ter que te dar um mata-leão e tu só vai acordar amanhã. É quando eu tento me acalmar porque eu não queria imaginar eu desmaiada e não saber da situação. Os suspeitos ainda não foram identificados oficialmente pela polícia. Mas as vítimas, Raíssa e Odilon, divulgaram as fotos. Olha, deu probleminha no VT, mas deixa eu comentar. Essas pessoas aí, inclusive um deles já até prestou depoimento à polícia, um advogado de um outro já se pronunciou também. São essas pessoas aí que foram identificadas pela família e que a polícia agora investiga e colhe o depoimento de todo mundo. É claro que quem agrediu vai dizer que foi legítima defesa. Isso é fato. Agora, a realidade é outra. É outra. Porque a menina não ia inventar uma história de que foi assediada no carnaval. Não ia. A gente vai acompanhar essa história, vai ver o desenrolar desses fatos, mas as imagens são fortes, contundentes e reais. Quem agrediu tem que ser punido. E olha, um grupo criminoso responsável pelo fornecimento de drogas para uma organização criminosa na chamada Rota do Solimões foi desarticulado pela polícia. Segundo a Secretaria de Segurança, a operação durou sete, sete dias e 23 pessoas foram presas em vários municípios, além da capital. A Bárbara Mitoso traz os detalhes pra gente aqui na tela do 6 Horas. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que o número de homicídios no período carnavalesco caiu 50% em Manaus em comparação ao mesmo período de 2019. A queda que nós tivemos substancial nesse mês de fevereiro, a gente pode dizer sim que o estado do Amazonas melhorou em demasia o seu índice. Eu costumo dizer que não caiu, despencou. O mês de final de fevereiro foi bem tranquilo. Durante o carnaval, a polícia também deflagrou a Operação Solimum, onde 23 pessoas suspeitas de fornecer drogas para organizações criminosas foram presas em diferentes municípios do Amazonas. A Operação Solimum é fruto de uma investigação de nove meses feita pela Polícia Civil. O que nós queríamos é detectar os grandes narcotraficantes. Com exceção dos que foram presos aqui em Manaus, que já tinham passagem por tráfico de drogas, todos os outros, nós já atuamos em oito municípios, precisamos de nada de fronteira. Todos eles, nenhum tinha envolvimento com, tinha passagem pela polícia. Eram pessoas que passavam ali em Cólumes, como cidadãos de bem, que estavam realmente encabeçando o tráfico aqui no nosso estado. No trânsito, o Detran Amazonas flagrou 277 motoristas embriagados e registrou quatro acidentes fatais durante as festas de carnaval. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Olha, os voos de Parintins, durante o Carnailha, foram cancelados pela única empresa que presta serviço de aviação no município. Vamos saber o que aconteceu com o nosso querido repórter Rony Belchior, aqui na tela do 6 Horas. Muito bem, é isso mesmo. A única empresa, a única companhia aérea que presta esse serviço de transporte de passageiros aqui na cidade de Parintins, simplesmente cancelou todos os voos que estavam programados nesta semana, que foi a semana do carnaval em Parintins, o Carnailha. E vários passageiros que puderam vir, não puderam mais retornar para suas cidades através da companhia. Até o momento, nenhuma nota de esclarecimento foi emitida, foi publicada, pelo menos aí no site da companhia, para explicar o que aconteceu, a razão desse cancelamento dos voos. Os passageiros que vieram tiveram que retornar para suas cidades através de lanchas ou então embarcações de linha, que passam aqui na cidade de Parintins ou que saem aqui mesmo da ilha Tupinambarana. A prefeitura de Parintins emitiu uma nota na tarde desta quinta-feira, exatamente falando da situação de descaso, a falta de compromisso, diz a nota, da companhia aérea com a cidade de Parintins. Nós estamos acompanhando para saber se até o dia de hoje, pelo dia de hoje, a companhia vai emitir alguma nota, algum esclarecimento com relação a esses cancelamentos. Mas, no site da companhia, prosseguem as vendas de passagens para os próximos dias. Obrigado, Rony, pelas informações. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. O Rony está atento a tudo que acontece. Vamos ver se a empresa se pronuncia aí, porque não pode vender se for cancelar o voo. Aí é o direito do consumidor, né, querido? Então, vamos continuar acompanhando esse caso lá em Parintins. 6h10, olha, e a Comissão de Relações Exteriores e a Defesa Nacional analisou nesta quinta-feira um projeto que dá direito às mulheres de prestarem serviço militar a partir dos 18 anos de idade. O Igor Brandão, direto de Brasília, traz os detalhes para a gente no 6h. A oferta está no Senado desde 2015. A senadora Vanessa Graziottin foi quem ofereceu o projeto de Lei 213. A exclusividade dos homens em entrarem nos serviços militares aos 18 anos passa a ser aberta às mulheres também. A proposta foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos no mesmo ano de sua entrada. Na Comissão de Relações Exteriores recebeu relatório favorável do senador Marcos Duval. Mas o senador Esperidião Amin entendeu que a decisão poderia ferir as leis de orçamentos. Então pediu que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado se manifestasse sobre o texto. A novidade é que a comissão tem expectativa que analisem o projeto nesse período pós-carnaval. De Brasília, Igor Brandão. Obrigado, Igor, pelas informações. Olha só, e a Caixa Econômica Federal lançou esse mês uma nova linha de crédito habitacional com uma taxa fixa por 20 anos. É, a notícia animou bastante os agentes do mercado imobiliário. A Samara Maciel traz os detalhes para a gente aqui na tela dos 6 Horas. Financiar a casa própria é o sonho de muita gente, mas muitos acreditam que o financiamento bancário pode ser negativo. Tem empréstimo que vale, né? Mas tem outros que a gente tem que ter dúvida, tem que ter desconfiança. Em fevereiro deste ano, a Caixa Econômica Federal lançou uma nova linha de crédito habitacional com taxa fixa. E agora, quem deseja ter a casa própria tem até três opções de contratação. E para o mercado imobiliário, essa nova linha de crédito pode dobrar o crescimento do setor. A partir do momento que você tem uma taxa fixa por 20 anos, então, certamente, ele atrai uma quantidade de clientes conservadores. A nova linha de crédito é para imóveis residenciais novos e usados, e limitada a 80% do valor do imóvel. Para fazer uma simulação ou saber mais sobre as opções de financiamento, basta acessar o site www.caixa.gov.br. O pessoal fala assim, mas Márcio, eu estou com o meu nome sujo. Eu quero comprar a minha casa, mas estou com o meu nome sujo. Como é que eu faço? Então, se liga, porque começou o feirão da Caixa, da Caixa, o Limpa Nome do Serasa. Uma oportunidade para ajudar consumidores com as contas atrasadas e negociar e quitar suas dívidas. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela do 6 horas é a Bárbara Mitoso. Ah, é vivo, é? Ah, rapaz, a Bárbara está comigo. Olá, Márcio, bom dia. Bom dia. Ô, Bárbara, bom dia para você. Agora sim, vamos começar com o pé direito, né? Quem está com o nome sujo, pode participar agora aí desse feirão maravilhoso aí para ter o nome limpo e começar 2020 com o pé direito, né? É isso mesmo, Márcio. Esse feirão, ele já começou ontem, dia 27, vai até o dia 31 de março, viu? E aí, Márcio, para quem está aí com uma dívida, quem está com uma conta atrasada e quer negociar ou até mesmo quitar essa dívida, vai ter essa oportunidade. O Serasa ainda informou que pode chegar a 98% esse desconto, ou seja, olha só que oportunidade grande, né? Esse feirão aí, já pensou você pagar bem pouquinho aí a sua dívida? E se você tem algum débito, quer saber se de repente a empresa que você está com esse débito está participando desse feirão, porque são mais de 30 empresas que estão participando, é só acessar o site serasaconsumidor.com.br. Vou até repetir, serasaconsumidor.com.br. Você vai entrar no site, vai poder fazer a consulta do seu débito, a consulta se a empresa está participando e através desse site mesmo, você já faz a sua negociação, de repente, aí já consegue um bom desconto, imprime o boleto, paga e já começa aí esse segundo bimestre, esse segundo trimestre, na verdade, que já vai começar, do ano sem dívidas. Volto com você. Maravilha! Obrigado, Bárbara, pelas informações, então fica ligado aí, fica ligado porque até 31 de março, está começando o início do mês agora em março, então aproveita esse mês todo para limpar seu nome, procurar o feirão do Serasa para você começar 2020 com o pé direito, limpo, 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 quem sabe até comprar sua casa própria, né? Olha só, mais de 50 escolas devem adotar o modelo cívico-militar de acordo com o governo federal, hein? E o detalhe é que os gestores vão passar por uma aulinha, um treinamento, vão receber manual para conduzir esse processo direitinho. Já, já eu vou trazer os detalhes para você. Agora imagens direto do centro de Manaus, 6 horas e 15 minutos, olha no fundo lá o mercado municipal Adolfo Lisboa, vou fazer um rápido intervalo e volto já, não sai daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho